Comunidade Aldeia Malimeia, posto administrativo Atsabe, município Hermera, preocupa com a condição da estrada e atara com condição grave. Comunidade Aldeia Malimeia, posto administrativo Atsabe, município Atsabe, município Atsabe, município Atsabe, município Atsabe, município Atsabe. Comunidade Aldeia Malimeia, posto administrativo Atsabe, município Atsabe, município Atsabe, município Atsabe, município Atsabe. Comunidade Aldeia Malimeia, posto administrativo Atsabe, município Atsabe, município Atsabe, município Atsabe, município Atsabe, município Atsabe, município Atsabe. Comunidade Aldeia Malimeia, posto administrativo Atsabe, município Atsabe, município Atsabe, município Atsabe, município Atsabe, município Atsabe, município Atsabe. E assim ficou pronto.